O homem e a mulher se realizam no amor. Vocês são chamados a ser uma só carne e a cooperar na obra da criação, construindo o reino de Deus aqui na Terra. Quanto mais entenderem o sacramento do matrimônio, mais apreciarão a grandeza do amor de Deus. Sejam corajosos. A graça de Deus é garantia de vitória se decidirem pelo amor. As forças divinas são bem mais poderosas que as vossas dificuldades. A graça de Deus é garantia de vitória se decidirem pelo amor.